RKA4JL – Fala, pessoal do Matemática! Com Procópio tranquilidade. Rafael, Procópio na área para resolvermos questões relativas a equivalências lógicas e negação de proposição composta. Vamos nessa? Então, vem comigo! Ora, aqui é o seguinte, vamos começar logo nessa questãozinha aqui da VUNESP. Considere a seguinte afirmação. O técnico, em análises clínicas, realiza testes laboratoriais e faz análises microscópicas. Uma negação lógica para a afirmação apresentada está contida na alternativa, letra A, B, C, D ou letra E. A qualquer momento, você sabe. Você pode pausar o vídeo, tentar você primeiro resolver a questão. E agora, eu venho com a solução para vocês. Qualquer questão, você vai pausar, tentar fazer e vamos nessa. Já deixa o teu like aí, o teu compartilhamento. Chama a galera e vem resolver comigo essa questão. É o seguinte, pessoal. A primeira coisa que eu vou identificar aqui vão ser as proposições. Eu tenho uma proposição aqui, sendo essa, o técnico em análises clínicas realiza testes laboratoriais. Essa aqui é a primeira afirmativa. E repara que ele usa a conjunção E. E aqui, depois, ele tem uma outra proposição. Faz análises microscópicas. No caso aqui, o técnico em análises clínicas faz análises microscópicas. São duas afirmativas conectadas pela conjunção E. E ele quer uma negação lógica. Na aula passada, você lembra muito bem. Para negar o E, se eu tenho P e Q, a negação disso, a negação do P e Q é a mesma coisa do não P ou não Q. Basta eu negar as duas e usar o conectivo O, a disjunção inclusiva. Muito fácil, muito simples. Portanto, aqui, galera, vamos procurar qual vai ser a resposta. O técnico em análises clínicas não realiza testes laboratoriais e não faz análises microscópicas. Ele usou o E aqui. Repara que ele negou as duas. Ele negou as duas, só que ele usou o E. E aí está errado. Vamos ver a próxima. O técnico em análises clínicas não realiza testes laboratoriais. Negou a primeira. Ou, olha aqui, negou a segunda. Aliás, ele usou o conectivo O. E repara que ele vai negar a segunda. Não faz análises microscópicas. Negou as duas e usou O. Está certo. A resposta aqui, com toda certeza, letra B de beleza. Compreendi a solução do Procópio. É tranquilinho. Não tem muito mistério. Beleza, galera? É só você acreditar. Acredite em si mesmo que você pode aprender lógica proposicional e detonar, dinamitar nos concursos públicos e mudar de vida. Porque aqui, o intuito é fazer você, do outro lado, mudar de vida. Vamos para a próxima? Então, aqui, a resposta, letra B. Próxima questão para vocês. Está na tela. É a seguinte, da Fundatec. A negação da proposição, sou estudioso e passo no concurso público em Tapejara, é qual? Novamente, duas proposições P e Q, ou AB, tanto faz. P e Q, vou separar para vocês. Aqui está a proposição P. Ele usa o conectivo E, a conjunção e depois passo no concurso público em Tapejara, que seria, então, a proposição Q. Bom, igualzinha a primeira, né? É só você negar ambas e usar o ou. Então, aqui, eu vou trocar o E pelo ou. Então, seria não P ou não Q. Vamos nessa. Olha só, a negação de sou estudioso, não sou estudioso. Então, tem que começar com não sou estudioso aqui. Repara que a A e a B começam. Se sou estudioso, aqui, ele usa o C. Então, está errado. Repara que aqui ele bota não passo no concurso público em Tapejara. Só isso, não tem nem a outra proposição. E aqui ele bota não sou estudioso. Ou é A ou é a B, né? Repara que na B, ele usa o E. E isso está errado. Eu tenho que trocar o E pelo ou. Então, ó, letra A. Não sou estudioso ou não passo no concurso público em Tapejara. A resposta, com toda certeza, pessoal, letra A, de arrebentando nos concursos públicos, junto aqui com Rafael Procópio, o desbugador da matemática. Tranquilidade? Tenho certeza que merece o teu like e o teu compartilhamento, que a gente vai continuar resolvendo aqui, ó. Outras questõezinhas que caíram em concurso público, como essa, por exemplo, dada pela UFPR em 2015. Denotando por tio P, a negação da proposição P, você sabe muito bem, né? Podemos usar o tio ou ainda esse símbolo aqui, ó, para poder dizer que é a negação. Então, a negação da proposição P, qual é a negação lógica da proposição lógica se P, então, Q? Ele está falando aqui, ó, do condicional. Se, então, na aula passada, você lembra muito bem que se eu tiver o se, então, e quiser fazer a negação disso, a negação do se, então, pessoal, você repete o primeiro, mantém, não vai negar o primeiro, então repete o P, usa o E, e depois simplesmente nega a segunda, está explicadinho na aula passada, é ou não é? Bastava saber isso. Agora é só buscar nas alternativas o que está dizendo isso. Repara comigo que vai ser exatamente a letra B, ó, P, E, não Q. Você nega a segunda, usa o conectivo E, repete a primeira ali, tranquilaço, e acabou. Então, eu vou ter ali, ó, P, E, não Q. Está claro, ele não dá nem a proposição, ele só quer saber se você tem esse conhecimento de como se nega ali o sim, então, a resposta aqui, então, sem sombra de dúvidas. Letra B de beleza. Compreendi a solução do Procópio. Nenhum mistério. Mais uma questãozinha aí que você gabaritaria em uma prova de concurso público. Beleza? Próxima questão para vocês aí, ó. Próxima questão já é uma questão do CESP. Essa questão aqui do CESP é para você determinar se está certa ou se está errada. Só isso, né? Então, vou até colocar aqui, ó, para você, para a gente depois responder certo. Uma bolinha e outra bolinha dizendo que está errado. Você teria que marcar isso aqui no cartão resposta. Vamos nessa, olha só. A negação da proposição. Os servidores públicos que atuam nesse setor padecem e os beneficiários dos serviços prestados por esse setor padecem. É corretamente expressa por os servidores públicos que atuam nesse setor não padecem e os beneficiários dos serviços prestados por esse setor não padecem. Ora, Procópio, aqui é o seguinte. Vamos identificar as proposições. A primeira delas, a proposição P. Os servidores, vou sublinhar aqui, os servidores públicos que atuam nesse setor padecem. Está aqui a nossa proposição P e ele usa o conectivo E aqui, ó, e depois os beneficiários dos serviços prestados por esse setor padecem. Essa daqui seria a nossa proposição Q. Repare que eu tenho um P e Q. De novo aqui, né? P e Q. E se eu quiser negar isso, eu simplesmente tenho que negar as duas, então, nego o P e nego o Q e conecto com o OU. Repare que na resposta aqui embaixo, ele me dá os servidores públicos que atuam nesse setor não padecem, ele negou a primeira, só que ele usou o E. Aqui, ó, ele usou o E. E os beneficiários dos serviços prestados por esse setor não padecem, também negou a segunda. Negou ambas, só que ele não trocou o E pelo OU. E por isso está errado. Resposta certa aqui, ó, seria errado e você garantiria o ponto dessa questão nesse concurso do CESP que foi dado aí recentemente. Beleza, galera? Vamos sempre juntos que o seu sucesso aqui com o Procopio está mais do que garantido, quer mais? Tem mais questão para você, ó. Agora, subindo um pouquinho mais o nível, uma questão um pouquinho mais difícil para vocês da Fundação Carlos Chagas. É o seguinte, seja a afirmação, se um time tem muito dinheiro e bons jogadores, então, esse time não tem problemas. Uma negação lógica dessa afirmação é qual? Bom, para chegar à solução disso, eu vou identificar aqui as proposições. Repare comigo que ele me dá o C, então, né? O que eu tenho aqui é um C, então. Só que, quando ele coloca ali o C, ele me dá duas proposições, repara só, conectadas com o E. Ó, um time tem muito dinheiro e, olha aqui o E, ó, e bons jogadores. Então, na parte do C, eu tenho duas proposições. Então, vou colocar aqui assim, ó. Repara, aqui eu vou chamar de P, aqui eu vou chamar de Q. Então, eu vou ter P, E, Q, condicional, uma próxima aqui, ó. Esse time não tem problemas. Vou colocar um R aqui, né? Chamar de R. Então, se P e Q, então R. Eu teria isso daqui. Eu quero negar isso tudo, pessoal. Ó, quero negar isso daqui tudo, ó. Só que o que eu vou negar aqui é um C, então. Você concorda comigo? Muita gente boa iria pegar isso daqui e falar, ah, aqui eu tenho um E. Eu poderia muito bem colocar aqui, ó, não P ou não Q, dessa forma aqui. Então, o condicional do R, que ali também, inclusive, estaria errado, né? Eu teria que trocar por E e negar o último lá, não R. Só que isso daqui está errado, né, pessoal? No C, então, você conserva a primeira. Então, eu vou conservar isso daqui tudo, ó. O P e Q. Não vou negar isso daqui. Vai conservar. Eu conservo a primeira afirmativa ali, que eu estou considerando como um todo, como sendo P e Q. Então, eu vou colocar aqui, ó, P e Q. E vou negar a segunda, a terceira, aliás, né, que é o R. Vou negar a terceira. E é isso que vai ser a resposta. Então, aqui é o seguinte, vai manter o primeiro lá, ó. Se um time tem muito dinheiro e bons jogadores, e... Aí, eu coloco o E de novo. Esse time tem problemas. Vamos ver as alternativas? Ó, na verdade, eu não teria esse C no início, né? Porque deixa de ser o C, então. Um time tem muito dinheiro e bons jogadores, e esse time tem problema. Logo na letra A. Repara a letra B. Na letra B, ele continua com C, então. Olha aqui, ó. C, então. Como eu estou negando, deixa de ser um C, então. O condicional vira conjunção E. Você concorda comigo? Lembra da aula anterior? Repara, a letra C também, ó. Tem um C, então. Desconsidero. Na letra E, também tem, ó. C, então. Com isso, já descarto B, C e E. Né? Na letra D, ó. Um time tem problemas, e não tem bons jogadores, e tem muito dinheiro. O que ele fez aqui, ele simplesmente negou. Ele negou a proposição Q. Aqui, ó. Inclusive, trocou, né? Colocou a proposição R lá no início, né? Também negou o R. Ele negou a Q. E ele manteve o P. Está tudo errado, está estranho, né? Está estranho, não está certo. E na letra A, repara que dá certo. Ele mantém essa primeira parte aqui. Olha ali. P e Q. Então, ó. Um time tem muito dinheiro, e bons jogadores. Um time tem muito dinheiro, e bons jogadores. Coloco a conjunção E, e nego a outra. A outra é, esse time não tem problemas. Então, vai virar o quê? E, esse time tem problemas. E, esse time tem problemas. Resolvido. Resposta aqui, ó. Com certeza. Letra A, letra A de arrebentando nos concursos públicos aqui com o Procopio, nesse curso fantástico de lógica proposicional para vocês. Vamos para a última questãozinha aqui desse nosso vídeo incrível. É a questão mais difícil, só que você vai reparar que ela tem ligação com a anterior. Coloquei uma questão aqui do CESP, um nível mais acima. só que é muito parecida com a anterior. Se você conseguiu fazer a anterior tranquilamente, essa daqui vai ser igual. Repara só. Assinale a opção que corresponde a uma negativa da seguinte proposição. Repara, então, que ele tem aqui um C, então, de novo, ó. Cadê o então? Ó o então aqui. Vamos ver. Se, aí repara que ele me dá a primeira proposição aqui, ó. Se, nas cidades medievais não havia lugares próprios para o teatro, ó. Acaba aqui. E, olha o E aqui. E, as apresentações eram realizadas em igrejas e castelos, então, inclusive, ele tem um outro E aqui, ó. Só que está conectando ali igrejas e castelos. Poderia até colocar assim. As apresentações eram realizadas em igrejas e as apresentações eram realizadas em castelos e considerar duas proposições diferentes. Mas aqui é o seguinte. Então, a maior parte da população... Aí, aqui tem outra proposição. A maior parte da população não era excluída dos espetáculos teatrais. Bom, se eu tenho um C, então, com base no que nós respondemos na última questão, simplesmente, eu vou manter a primeira parte intacta, né? Claro, retirando o C. Então, tudo que tiver C, então, aqui nas respostas, eu vou desconsiderar. Ó, na letra A. Na letra A não tem C, então. Na letra B tem, ó. C. Cadê o então? Aqui, ó. Então. Então, a letra B já era. Cai fora. Letra C, olha aqui, ó. Então, cai fora. Letra D tem também o C, então. Cai fora. Na letra E não tem. Então, a minha dúvida, simplesmente, se eu fosse chutar aqui, eu já iria eliminar três alternativas, chutaria entre a letra A e a letra E. Mas dá para resolver isso daqui, né? Eu mantenho o mesmo valor lógico das primeiras proposições ali, né? Então, vamos ver. Nas cidades medievais, não havia lugares próprios para o teatro. Nas cidades medievais, havia lugar. Repara que a letra A já negou a primeira ali, ó. Negou a primeira. E aí, está equivocado. Não seria essa a resposta. Vamos ver a letra E. Nas cidades medievais, não havia lugares próprios para o teatro. Aí, ele continua. Essa vírgula aqui tem a mesma função do E. Nesse caso aqui. As apresentações eram realizadas em igrejas e castelos. As apresentações eram realizadas em igrejas e castelos. Não mudou. Aí, agora, vai conectar com o E. E eu vou ter que negar essa outra proposição aqui, ó. Então, E. Vamos ver aqui, ó. E. A maior parte da população era excluída dos espetáculos teatrais. A maior parte da população não era excluída. Então, ele negou a última proposição ali e acabou o chico era doce. De fato, a resposta certa aqui seria a letra E. Letra E de Eita! Compreendi a solução do Procópio, pessoal. Essa aula foi incrível. Foi sensacional. Tenho certeza que merece o teu like, o teu compartilhamento. Chama a galera para assistir esse curso aqui do Procópio de raciocínio lógico proposicional. Está show de bola. Muito obrigado pela sua presença nesse vídeo. Isso daqui, pessoal, esse curso é para você aí do outro lado. Mudar de vida. Vamos juntos? Como sempre, você não está sozinho. Eu estou contigo. Até a próxima. Um grande abraço. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.